Aleluia! Para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, por todo lado Vamos aplaudir o nome do Senhor Vamos levar ele, vamos lá Sai do chão Eu quero ver você celebrar o nome de Jesus aqui nesse lugar Cadê comigo? Diga Quando eu for a tua bênção, me seguirá Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará Minha trata e a minha saída, bendita será Pois sobre minha alma, promessa, levanta a mão comigo, vai Pois bem, é isso aí, seu Luiz Tras voa dos meus celeiros Os meus celeiros fartamente se encherão Minha casa terá sempre na provisão Temos era planta dos meus pés, possuirei Pois sobre mim, levanta a mão, seu Luiz Dois B Yeah Tras voa Direita Para a direita Para a esquerda A minha frente E para trás Para a direita Para a... A minha frente Girando, girando Por todo lado Por todo lado Põe sobre mim Põe sobre mim Mão lá em cima Mão lá em cima comigo Para a esquerda Para a direita Para a esquerda Para a direita Para a esquerda A minha frente girando, girando Por tudo, eu sou abençoado Em tudo que eu faço Segura, segura Quem é abençoado aqui, quem é abençoado? Quem é muito abençoado aqui, muito abençoado? Eu também creio, mas eu percebi uma coisa aqui A hora que eu cantei, pra direita Eu vi gente indo pra esquerda Eu falei, ué, mudou aqui alguma coisa? Direita é direita aqui ainda, né? É porque a minha é pra cá, a tua é pra lá, ok? Então eu quero te ajudar, eu quero cantar novamente Mas eu queria que você, na hora de falar pra direita e pra esquerda, irmão Vai e leva alguém com você pra direita e pra esquerda Beleza? Amém? Quantos querem continuar celebrando Jesus? Quantos querem que são abençoados? Dá palma, dá palma, dá palma Por onde eu for a tua bênção Onde eu colocar as minhas mãos A minha entrada e a minha saída Vai sobre mim Mão lá em cima, São Luís Os meus celeiros Os meus celeiros Vá com a mente, o quê? Sim, é A minha casadeira sempre Onde eu pus era planta dos meus pés Vai sobre mim Espalha bem, só lá em cima O que eu sou abençoado, por onde eu faço? O que eu faço? A minha frente, o que eu faço? Direita, direita, para direita Para a esquerda, minha frente E para, para, para a esquerda A minha frente, girando, girando Por todo lado, oh, sou abençoado Em tudo que eu faço, oh, sou Por todo lado, oh, sou abençoado Em tudo que eu faço, oh, sou abençoado Eu canto, vocês repetem Eu sou livre, eu posso cantar Eu sou livre, eu posso dançar Eu sou livre, eu posso gritar Eu sou livre, eu posso pular Pula, pula, pula Pisa, pisa, pisa na cabeça Pisa do inimigo e declara Sou mais que vencedor Pisa, pisa na cabeça Sou mais que vencedor Pisa, pisa, pisa na cabeça do inimigo e declara Sou mais que vencedor Pisa, pisa na cabeça do inimigo Sou mais, sou mais Sou mais Pisa que vencedor, levanta a mão Levanta a mão Fala assim, ó Fala assim, ó Isso, agora fala assim pra pessoa perto de você Fala com ele, meu irmão Eu não estou te abanando Fala, eu estou te abençoando Isso, canta pra ele Prosperarás Assim, ó Prosperarás Transpor Isso, canta pra ele, vai Prosperarás Agora pra você Prosperarei Não esperarei Transpor Yeah Prosper Yeah Direita Direita Para a direita Para a... A minha frente Epa Para a direita Para a esquerda A minha frente Girando Girando Tô todo lado Sou abençoado Em tudo que eu faço Sou... A última vez Vai Tô todo lado Sou abençoado Em tudo que eu faço Sou abençoado Pra terminar As tomas Oi, 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 oi Go! Aleluia! Oh! 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 Epa! Oh! 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 Oinos Mestre